E aí, galerinha, aqui eu falo aqui com a Toru Hitokiri e temos um vídeo para vocês. Vamos nesse lançamento e da continuação dessa linda história desse game que eu gostei muito. Joguei o primeiro, cheguei a zerar e agora essa continuação, né? Então, resolvi trazer para vocês o que acabou de lançar. Então, eu acredito que muitos de vocês não jogaram o primeiro jogo, então eu recomendo jogar o primeiro jogo para vocês entenderem a história, tá? Aqui nas configurações, quando os jogos não estão configurados, a gente tem que configurar. Temos o mesmo porquês aqui? Ah, dessa vez temos. Vamos deixar em espanhol. Legendas, lógico. Beleza. Deixa eu só ver o que mais que tem aqui. Dessefoque de uma vinheta, não. Aberração coromática, não. Visualização, pode deixar em alto. Sombras em alto. Luz ou numéricas, deixa em alto. Visão de ambiente, não. Cluidade de canto, não. Sombras de contato. Existe de luz. Poder deixar em alto. Alto. Beleza. Configurado. Vamos lá, galerinha. Como eu disse antes, galerinha. Para quem não jogou o primeiro jogo, vai ficar totalmente perdido nesse aqui, tá? Então, eu recomendo vocês jogarem o primeiro jogo antes de continuar nesse aqui. Porque esse aqui é a continuação do primeiro jogo. Então, dito isso, vamos lá. Vamos lá. Rápido. Lo haremos. Oh, no. La torre. Que viene. Malditas tarzas. Vais muito rápido para mim. Vem, achicero. Píchanos. Más despacio. Agotarás ao villano. Esta é a sua torre. É maligna. Não se cansa nunca? Deberia volverme a estudiar. Oh, venga. Hoje é sido um longo viaje. Por favor. Madre dijo que intercara cansar. Vem valiente, tícero. La lucha solo acaba de comenzar. Vuestra madre se preguntará aonde estamos. Ha sido um largo viaje. Anda, vea estirar las piernas. E começamos, galerinha. Estamos aí de novo. Nesta personagem. O Lucas aí. E o Igor ali, né? Nosso... Hermosito, né? Como eu tinha dito antes, galerinha. Como eu tinha dito antes, galerinha. Para quem jogou o primeiro jogo, conheça muito bem ela. É a história que ocorre ela e o irmão dela, né? Para quem não jogou o primeiro jogo, vai ficar extremamente perdido, sem saber e sem entender. Então, recomendo, joga o primeiro jogo. Ou assista ao menos a primeira hora desse jogo para vocês entenderem. Tá? Então, dito isso, vamos lá. Porque esse jogo vai ser um grande spoiler também, né? Vamos lá. Hugo! Você vai se esforçar como um verbo! Eu sei que sudo como um cerdo. Isso é bom. Me gusta a tua nova casa. É seu castelo. Vale. Lucas, o perfil está invadindo meu castelo. Sim. E vou transformar-te em um escarabajo. Amicia, é demasiado poderoso. Escondámonos. Sim. Contarei até dez. E depois iré a por vocês, o rei Hugo e... Amicia, a Amazona. Por supuesto. Corre. Vamos! Ven, Amicia, a Amazona. Um... Tem que encontrar um escondite. Tres. Intentemos não perder o de vista. Sim. Se vem, nos moveremos. Seis. Sete. Ocho. Nove. Diez. Que vou. Que vem, que vem. Velo miedo. Eu, Lucas, pérfido entre os pérfidos, juro que os epapilla las piernas. E me las comeré. Im. Que horrible. Um... Olha. E, um... Eu, Lúdico. Um... Eu, Lúdico. Hum... Eu, Lúdico. Eu... Eu, Lúdico. Podemos dar caza. Ah, sim! Nos faltaste... O perfido se colocou o ojo em cima. Se acabou. É o mal. Vamos, não desesperes. Que fácil. Venga, os daré otra oportunidad. Creo que deberíamos movernos más para escondernos, mi rei. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Que voy! Está de camino. ¿Dónde estáis? Vuelo vuestro miedo. Tendremos que dar caza al cacador. Sí, sólo si venceremos. Es demasiado poderoso. Nosotros no valemos. Vamos a repetir. Por favor, por favor, por favor. Vale. Mi vil corazón se deleitará con la emoción de la caza. ¡Huid! ¡Huid, necios! Esta vez... Sólo contaré hasta cinco. ¡Vamos, Amicia! Rápido, mi rei. Dos, tres, cuatro, cinco... ¡Que voy! Está de camino. No mostraré clemencia esta vez. Os ofrecí mi último destello. Amicia, intentemos atraparlo. Sí. Os leo la mente. Sé que el rei Hugo zampa manzanas de noche. ¿Cómo lo sabe? Ni idea. Bom, galerinha. Para quem não sabe... Vai um spoiler aí, mas... ¡Dios mío! ¡Ja, ja, ja! 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 Vale, vale. Bueno, tengo que volver a estudiar. ¡Lucas! Si quiero ser alquimista... ¡Oh! ¡Ya eres alquimista! Sigo siendo el aprendiz de vuestra madre. Vale, pues vete a estudiar. Nosotros nos quedamos. Vale. Adiós. Ven, vamos a ver el resto del castillo. Como vos deseéis, mi rei. Bueno, galerinha. ¿Vale a que Lucas se quedara? Sí. Nunca habríamos llegado aquí sin él. Valeu, moto. Como puedes subir a esas rocas? Vale, pero... No te caigas. Nunca me caigo. Tengo... No. No. Lo de no. No. Sim, claro. Sim, o rei Hugo patrulla as murallas de sua fortaleza. Que veis desde aí arriba? Meu reino. E é próspero? Era, mas Lucas nos atacou. Certo. O infame hechicero. Oh, um rio. É o mar. Vamos por aí. Então, galera. Olha! Muito bonito. E bem? Aqui se acaba o meu reino. Essa rama é a sua fronteira? Sim! Por que não? Cuidado, Amicia! Se aproximam os inimigos! Vão atacar! Oh, não! O que fazemos? Quédate na fronteira e úndelos antes de que cruzem. E se torne o meu reino, Amicia! Vem, amigo. Tres rama. Vem, contad con mi onda. Ya vienen os hombres del hechicero. Os veem. Salvaremos vuestras tierras, mi rei. Deu menos. Siga! Que vem mais barcos. Nenhuma sucia magia mancillará este reino. Só a magia... Sim, o rei aplaude. Que vengan, os aplastarei. Muitos tentaram invadirnos. Mas os vimos retroceder. Porque somos a casa de Run. Olá. Olá. Estava de passo e escutei a tua onda. É que faz muito ruido, sim. Queria perguntar-vos Se podia jogar com vocês. Sim, mas... Quem é? Me chamo Tonin. Vivo perto. Nós somos Hugo e Amicia. Sabes disparar, Tonin? Por supuesto. Genial. Eu sou o rei e ela, minha capitana. Combatimos ao ejército de um hechicero. Me encargaré do cañón. Agora, luchemos. Vaya. Menudo. Bien hecho. No pasará. Créeme. Son buenos. Pero siguen pidiendo. Y seguiré hundiéndome. Como podran con nuestras defensas. Soldado Tonin. Siga disparando el cañón. Sí. Están con el culo al aire. Puro malvado. Eh, calma. Empiezas a hablar la lengua del diablo. Es la perra. Aquí no hay gargantes. Vale. Dales el golpe de gracia, Tonin. Cuidado, bomba va. Oh, no, Hugo. A cubierto. Vale, muy bien, chicos. Has ganado. Se rinden. Rendición aceptada. Debería irme. Debo trabajar. ¿Trabajas? Sí, en la granja de mi padre con mis hermanos. ¿Estás bien? Debo irme. Adiós. Que se dé bien. Adiós, Tonin. Ay, qué majo. Seguid, mi Alteza. La guerra terminó. Vamos, sigamos el río. Hundiste un montón. Eres una capitana genial. Y Tonin lo ha hecho bien. Así es, sí. Me gustaría tener un amigo como él. Lo sé. Pero pronto nos acomodaremos y harás amigos. ¿Tú crees? En cuanto sepamos cómo estás. Eso puede ser mucho tiempo. Esta vez no. Sé que ahora será distinto. Eso espero. Tendremos que trepar. Esta vez me subes tú. ¿Cómo? Es broma. Te ayudaré. Es que piensas mucho. ¿Cómo te atreves? Algún día podré subirte yo. ¿Puedo hablar ahora? Bueno. Hay bastante diálogo entre los dos. La relación entre los dos es muy emocionante. Yo al menos. Gosté bastante. De los primeros juegos. Es. ¡Guau! Ese castillo es enorme. ¿Qué me dices? ¿Atacamos? Vale. Estoy listo. Ya. ¡A la carga! ¡A la carga! ¡A la carga! Dejame ver. Dejame ver. Está cerrada. ¿Nos han visto venir? ¡Eh! ¡Pasadizo secreto! Entonces realmente. Yo gusté bastante del primer juego. Entonces yo resolví traer este aquí. Vamos recolarnos. Sí. Buen plan. Uh. Siento que el mal nos rodea. Está oscuro. Venid mi rey. No esperan que entremos a escondidas. Sí. Sí. Estoy con vos. No desesperes. ¡Ya! Los hombres del hechicero están cerca. De veras? Para quem gosta de crianças, tem um senso de justiça. Y... Y... Temos destrozado su tejado. Igual lo han oído. Por ahora... Tengamos cuidado. ¿Lo hueles? Es como una hoguera. Sí. Y... Tengo un senso de justiça de protección, ¿no? Tengo un senso de justiça de protección, ¿no? Esas cestas... Son colmenas. Pero... ¿Por qué están quemadas? No lo sé. Salgamos sin hacer ruido. Quizás fue un accidente. ¿Dónde está la gente? Por aquí. Amicia. ¡Ey! ¿Qué está pasando? ¿Cuántos sois? Espera. No pretendíamos pasar. Ha sido solo casualidad. Nos iremos ya mismo. Mentiras. No lo juro. No sé qué está pasando aquí. Pero no tenemos nada que ver. Mentiras. Ladrones. Os hacen pedazos. ¡Corre! Novamente. Vamos correr. Tenemos que salir. La puerta. No, no. Ven. Aquí. Sigue detrás. Estate atento a la salida. Ya está. Se acabó. Esta vez. ¿Cuánto dejaremos las camas? Por aquí. No podrás seguirnos. Rápido. No podríamos. ¡Malditos criaturas! ¡Robad a los dedos! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡No volveré! ¡Cobre tú! ¡Cobre! ¡Decente! ¡Decente! ¡Decámelo a mí! ¡Decámelo a mí! ¡No! ¡No! Haberlo pensado dos veces antes de robarlo. ¡Cielos Matías! Así es como nos aseguramos de que no vuelvan. He perdido a un chico y una chica. ¿Lo habéis visto? ¡No! ¡No! Solo hemos visto a este tipo del suelo. ¡Si los encontráis, matadlos! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Sí, rápido! ¡Están locos! ¡No! 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 No! ¡No! 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 ¡ëeooo! O que é um espelho? O que é um espelho, tá galera? Bora! O que é tonta? Vamos Vamos A quase nos vemos Sim Devemos ter mais cuidado Lá Ali é Este jogo também a gente vê muito Sabe, Tone A gente vai viver muito inimigo E também tem chefes, tá? Então cada chefe tem uma estratégia específica. Podia andar um pouco mais rápido, né? Olha o carnívoro. Achei que eu tinha que vir pra cá, né? Agora me quebrou. Eu só tinha um. Achei que não vai olhar pro outro lado, né? Ah, tem mais um aqui. Beleza. Esse jogo também costuma ter coisas escondidas, tá, galerinha? Então a gente tem que olhar. Ah, velho. Pelo amor de Deus, olha pra trás, velho. Chato, né? Ah, velho. Estou escondido por aí! Se o lanço detrás de ele. Tengo um hacha! Te lo advierto! Vamos allá. Deus, protege-me. Vale, tudo despejado. Eu não tenho visto aqui nada. Ah! Por favor, que não te vean. Vem, Hugo. Pesa muito. Mas já pode abrir. Sim, bem feito. Onde estão? Há encontrado a Toninho? Não sei. Precisamos de uma saída. Não podemos deixar assim. Se nos apaixonará. Devemos irmos, Hugo. Se nos atrapan, nos matarão. Mas... E se nos matan a ele também. Shhh. Em silencio. Provemos com... Essa porta de aí. Para, por favor. Fui o maior erro de papá. Mas eu vou resolver. Para. Hugo, detrás de mim. O que vocês são? O que vocês são? Nós perdemos. Já nos vamos. Tu, suelta ao chico. O que você ouve, Remy? Estás com esses? Não. Acabamos de chegar. É culpa nossa que se retrasarão. Não tenéis direito a estar aqui. Encárgate, tu. E não me decepciones. O chico... Já tem idade de aprender. Não deveis vir. Não queres fazer isso. Crê-me. Eu falo demais. 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 Você pode dar um pedaço para nada. Eu falo demais. Ah! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não! Eu começo outra vez! Aiuda! Espera! Espera-me! Estás tu solo por aqui? Onde está a Mifia? E está bem mais bonito! Respira! Respira! Então... Como que lançou agora? Eu tenho que voltar! Como que lançou agora? Eu recomendo vocês esperarem que tem um... Esperar um pack... Esperar um update aí... Para melhorar a otimização... E algumas... Algumas coisas gráficas também... Que não está muito legal... Está bem serrelhado... Então não está muito assim... Igual o primeiro não... Mas... É... E também está bem salgado o preço... Tá galerinha? Está na base de... A 240, 250 reais aí... Então está muito puxado... Tem lugares aí... Que está de 300 até 400 reais... Então está muito caro... Recomendo vocês esperarem uma promoção... Para poder comprar... E se você sepa onde estão... Sim... Talvez elas encontrem por aqui... Mas... O que... O que... O que... O que... É este sítio... Mifia... Mãe... Mãe... Lucas... O que... O que estáis? Estou... Mal... No... Me duele... Por favor... Por favor... Deja de chillar... Y aiúdame... Aiúdame... A buscar... Aiúdame... Aiúdame... No... No... Eso no... Deja de paz... Deja de paz... Deja de paz... Eu não vou dizer para vocês... É... O que está acontecendo com ele... Que é um spoiler... Do primeiro jogo... Para quem jogar o primeiro jogo... Vai entender o que está acontecendo com ele... Que... Eu... 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 Eu não vou... Eu... 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 Desaparece. É o água. Me salvaste. Gracias. Puedo traer aquí a alguien más. Se ha despertado. ¿Has dormido bien? Estaba soñando. ¿Dónde estamos? ¿El sueño de la isla otra vez? Sí. Y yo estaba enfermo y había un gran pájaro que me salvaba. ¿Qué pasó, Amicia? En la granja. Jugábamos junto al río, ¿recuerdas? Sí. Te sentiste muy cansado de repente. Así que te traje aquí y te quedaste dormido. Será por falta de sal en la sangre. Pero, Amicia... Ha sido un largo viaje, Hugo. Estamos agotados. Pero la ciudad roja está cerca. Haremos que te vean allí. Nos reuniremos con un gran alquimista. De la orden. Saben mucho acerca de la mácula. Llevan siglos estudiándola. Pero no vinieron a ayudarnos en Guyena, antes de nuestra huida. No sabían que la Inquisición nos atacaría. Pero ahora nos recibirán. Esperemos que nos resarzan. Lo hará. La mácula no está solo en su sangre. Incumbe a todos. Y puede cambiarlo todo. ¿Qué pasa ahí? No lo sé. Ten cuidado. Veamos. Hola. Hola. ¿Qué está pasando? Buscamos a un chico y una chica. ¿Y qué es lo que han hecho? Se colaron en una granja. Discutieron y mataron a gente. El hermano pequeño lo vio. Eso es horrible. Ojalá deis con los culpables. Yo también. Son mis sobrinos. Madre. Deberíamos irnos. Ahora. Sí. Lo siento. Tenemos mucho camino por delante. Hola. No será mucho. El chico. Son ellos. Ven. No, espera. Felicia. Tú, a por el carro. Que no escapen. Sé que estás por aquí. ¡Sal de una vez! Mi onda. Sigue en el carro. No. Estaba justo ahí. Venga. Con cuidado. Ampliemos la búsqueda a esos campos. Sí. Largo. Cuidado. Es impredecible. Podría estar en cualquier sitio. Tenemos compañía. Registrando todo. El carro. Te necesitan. Hugo, te necesita. Vale. Habrá ido cuesta abajo. Rápido. Sin que nos vean. No. Cuidado. Tú puedes. ¿Ya visteis cómo devoraron a Matías y a Red? ¿Cómo acabamos con esos monstruos? Cortémosles la cabeza. Llamemos a un párroco si hace falta. Sigue así. Si mueres ellos también. Si mueres. ¿Cómo acabamos con esos monstruos? No. No. ¿Cómo acabamos con esos monstruos? No. 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 Deja. Furegar o... Furegar o caminho aqui. Por debaixo, sim. Vamos a quemá-lo todo. ¿Pero qué? ¡Motaste a mi hijo! No, no, corre. ¡La casa! No, no. No, no. Vamos. No te basta, no me colinas, vamos. Están vivos. Me onda. Isso é novo. Então. Nossa! Tinha um cara ali, velho! Ai! De onde que surgiu esse cara? Tinha um cara ali. Tinha um cara ali. Tinha um cara ali. Tinha um cara ali. Tem que destruir o cara ali. Certo? Tinha um cara ali? Está bem difícil, hein? Bom, nossa, está dando umas lagadas não muito bom. Como eu disse, esse jogo não está muito bem otimizado. Antes que você tenha um PC cavalo, esses PCs da NASA, aí vai rodar super de boa. Mas para PC fracos aí, igual o meu, não está aguentando, então realmente fica bem complicado. Isso que as indústrias dos gamers fazem, né? Lança um jogo com placa de vídeo absurda e insana e que é que a gente acompanha, né? Ainda mais aqui no Brasil, que é impossível comprar placa de vídeo com preços insanos que está. Como sempre, né? Os computadores aqui... É muito caro, é muito caro. Aí, se eu ataco, todo mundo escuta. Tem uma grama ali? Tem... Tem... Onde estáis? Onde estáis? A guarda da guerra já chego. Tem... Eram. 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 Éram. a ciência né é mas como tava dizendo galerinha infelizmente é só quem pode pagar e três quatro mil reais numa placa de vídeo né para poder rodar esses jogos atuais aí né porque realmente é fica difícil é bem difícil então a gente faz o que pode para poder trazer aqui para vocês jogos tá mas tem muitos jogos aí que eu gostaria de trazer para o canal mas eu não tenho condições nenhuma de trazer porque realmente tem que ter um pc muito insano para poder e para poder trazer vamos via a a a a a a se empacou a pelo amor de deus mulher e vai isso eu não quis não quis ver ela ficou empacada e de rir ficou empacada por isso mas infelizmente é isso a galerinha por isso dependo de vocês aí para o canal crescer para que a gente possa tá podendo ter condições aí de poder até mesmo é dar um pre-wade aí no pc para poder trazer jogos melhores para vocês infelizmente é muito inimigo aqui votado inimigo aqui bom então por isso desde já já deixou avisado se tiver banho tiver algum travada de imagem infelizmente é porque realmente o jogo não tá muito bem otimizado a maioria dos jogos não tá muito bem otimizada e a apela mudou bem tem lógica não esses caras não chegando demais e aí a caniça não vai para lá o caniça e aí a pá g Über a Sigui a o Olha que desgrama aí, tá lotado de cara aqui hein, ah não dá velho, alguém queimou a grama ali Prefiro voltar aqui, porque queimou a grama ali, aí quebrou, me quebrou, ah velho, pelo amor de Deus, esses caras enxergam demais velho Ah velho, pelo amor de Deus, o cara já tá aqui, ah, sacanagem Morri Enfim galerinha, eu acho que sim, eu acho que deu pra gente pagar o jogo, é, o jogo é nossa vibe mesmo, é, se tem de stealth, tem que ter muita paciência É, os caras já veio pra cá uai velho, olha só Ah não, desse jeito não dá pra jogar não, tá osso Mas enfim galerinha, é, eu acho que deu, deu mais do que tinha pra gente fragar esse jogo É um vídeozinho rapidinho, só pra vocês entenderem como é que tá esse, essa segunda continuação né Mas, precisa urgentemente de um update aí, porque tá, não tá legal E o gráfico, infelizmente eu esperava mais do gráfico tá Eu esperava muito mais do gráfico, porque o primeiro tava muito bonito, e o segundo tá muito serrelhado Tá Tá mal otimizado, então Realmente não tá muito Muito bacana não Tá Mas enfim, é isso aí galerinha, será que vocês estão gostando, ou não Não esquece de comentar, dá um tapa no like É, toque o sininho pro seu vídeo nas notificações, é isso aí galerinha Kotaro Rito Kiri Sainiki Falou Até mais e Sayonara Tchau Tchau